O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, lançou o livro Quartel da Luz, Mansão da Rota. A reportagem é do Jeremias Gomes. Policiais, amigos, estudantes, admiradores, foram receber na livraria da Vila, no shopping pátio Higienópolis, zona oeste da capital paulista, o autógrafo do autor da obra, deputado Coronel Telhada. O parlamentar comandou o pelotão da rota como primeiro e segundo tenente de 1986 a 1992. E em maio de 2009, assumiu todo o comando do maior batalhão de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Coronel Telhada foi um oficial comandante que não ficava no gabinete, ele saía junto. Inúmeras vezes ele saiu em viaturas e dava apoio aos comandantes de frações da tropa, isso é muito importante. A rota é uma tropa do comando geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ser lembrado como o homem que recuperou e transformou o batalhão, hoje é só história. Ele foi um grande comandante pela liderança, pelo trabalho, pela coragem, e eu vejo ele com muita satisfação hoje, bem sucedido também na carreira política. Nas 256 páginas da obra Quartel da Luz, Mansão da Rota, o deputado Coronel Telhada relata inicialmente sua vontade de servir na Polícia Militar. O Coronel Telhada, com sua história na rota, já de mais de 30 anos de serviço, apoiando, sempre primou por isso. Então trouxe resultados bastante positivos para a população e esse livro vem corroborar justamente com essa história. Sendo o que? Como deputado também vem desenvolvendo um trabalho ótimo junto à Assembleia Legislativa, representando os policiais militares. Então é um momento de muita felicidade. O livro traz um pouco de cada coisa. Traz histórias, traz causos muito interessantes, Mas traz também um legado de disciplina, método, organização, uma maneira de pensar positiva. O cidadão de bem precisa saber o que faz a Polícia Militar. Repleto de histórias contadas de forma simples e direta, o livro também aborda questões delicadas e polêmicas. Por exemplo, como nasce a violência. Eu indico a obra porque ele mostra o trabalho da rota, ele mostra a importância da segurança pública. Então todo cidadão deve analisar, deve ler para entender, porque muita gente não sabe o que a polícia faz. Na noite do lançamento do livro, a caneta não parou. Nem as fotos. Com velhos amigos. Os seguidores do deputado Coronel Telhada são disciplinados. Enfrentam a longa fila sorridentes, mas também são exigentes. Eles querem mais obras. Nós paramos em 1992, 93, mais ou menos, quando eu era tenente de rota. Então tem muita história para contar ainda. Vamos ver como vai ser a receptividade desse trabalho. Dependendo da receptividade, a gente pode fazer um número 2. É para contar o resto da história, que tem muita coisa pela frente.